Salve, salve família, beleza? Tudo bem com vocês? Mapoza aqui na área, mano, chegando para trazer mais um vídeo de Free Fire E hoje, galera, gravando direto aqui do emulador, né? Então, se der qualquer burguinha, já vai perdoando aí Que você sabe, né, mano? Emulador ultimamente tá pesado aqui pra Garena Mas, galerinha, chegando hoje, pra trazer esse vídeozão insano aí de Free Fire Ontem eu gravei um vídeo aí mostrando como que funcionava pra você jogar aqui no módulo, né? No módulo aqui, ó, Gladiadores FF, tá? E agora, galera, esse vídeo é pra explicar aí sobre o novo evento que chegou aqui da Garena É um evento muito top, hoje dia 21 de dezembro, tô gravando esse vídeo pela manhãzinha aqui cedinho pra trazer pra vocês Como é que funciona este evento aqui, tá? Que muita gente aí tá tendo dúvida Que é o Brinde Natalino Muito da hora esse evento, a Garena acertou aí perfeitamente neste evento E a duração do evento, ele vai, começou hoje, dia 21 de dezembro até o dia 6 de janeiro No banner, quando você entra no jogo, não tem isso aqui, tá? Não tem essa data aqui no banner E nem lá dentro é muito difícil você ver Então, pra você ver a data do evento, você vem aqui, tá? Em novidades, Brinde Natalino, vai ser mais fácil de você verificar aqui a data, tá? Então, a duração vai de hoje até o dia 6 de janeiro Só que esse evento, cara, muita gente tá tendo dúvida assim Porque já fez todas as missões, por exemplo, eu já fiz algumas aqui Já tô com 40 timas temporário, tá? Mas tem mais missões aqui, ó Nós temos missão por compartilhar, tá? E também temos missões diárias, né? Que é essas aqui que eu tô fazendo agora, tá? Vou só fazer elas e depois vou parar de jogar aí Mas a galera tá sabendo aí que eu quase não tô jogando Mas se liga só, mano Então, você tem as missões diárias pra você ganhar Hoje, nas missões diárias, você vai ganhar 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 timas temporário E, utilizando o código Eu vou deixar meu código aí na descrição Caso você não tenha ninguém pra você usar o código Pode usar o meu, beleza? E o meu código vai ser esse aqui Vai tá aí na descrição Você vai copiar ele Você vai entrar e vai vir aqui, ó Usar o código, tá? E você coloca aqui e confirma Aproveita, cara, e já coloca também o seu código Usa o meu código Vai no comentário Comenta o meu comentário que vai tá fixado aí Coloca o seu código Fala, usa o meu código E coloca o seu código lá Pra galera tá usando também Porque quem usar o código vai ganhar aqui, ó 20, tá? E você compartilhando o seu código Você vai ganhar mais 20, beleza? Então, vamos dessa forma Então, dessa forma aqui Você vai conseguir 40, 50, 70 aqui 80, 90, 100, 110 Com 110 diamantes temporários Você vai poder resgatar aqui, tá? Calma, calma, galerinha Antes de eu só explicar uma coisinha aqui pra vocês Eu já tinha terminado de editar esse vídeo E resolvi trazer essa informação muito importante aí pra vocês Beleza? O meu parceiro aqui do canal O Snatch Ele gravou o vídeo também lá, tá? E o Luiz Fernando Que é inscrito do canal dele lá Comentou uma coisa muito importante pra vocês, tá? Olha só o que ele tá escrito aí no comentário dele Pessoal, quando vocês conseguirem 100 dimas Não aperta em resgatar Porque você terá apenas 3 dias pra gastar Então você terá que ficar acumulando, tá? Então você vai acumulando E quando você achar que você tem o suficiente pra comprar alguma coisa Você aperta em resgatar Ou no de 300 Tá? Ou 100 mais, né? Vale mais a pena você juntar tudo No último dia e gastar só no de 300 Porque você vai ganhar mais 100 Entendeu? Tá? Então não aperta antes Juntou 100? Não aperta ali Vai juntando todos os dias Espera quando chegar lá perto do final do evento Perto do dia 6 ou dia 7 Não me engano O finalização do evento Aí você utiliza pra resgatar Belezinha? Dica dada Segue o vídeo Aqui a gente tem essa loja aqui Onde você vai estar usando esses dimas temporários Nessa loja aqui Você vai ter Tem tudo isso aqui pra você comprar Ó, tem conjuntos, né? Que são aqueles pacotes, né? De roupa bacana Ó, tem roupa natalina Aqui Tem aqui, ó Conjunto Mano, tem Ó, aqui o elfo Aqui, mano O elfo nevado tá aqui, velho Também tem aqui o outro O gnomo raivoso Agora época de natal É legal você jogar com essas skins, né? Tem muita coisa bacana aqui Ó, tem muito Muito conjunto bacana Olha só esse aqui, mano Esse aqui é raro Tá aqui também Então tem muita coisa legal aqui dentro Isso no conjunto E também tem os personagens Claro que a Garena não iria colocar Alok nem CR7 aqui dentro, né, mano? Aí a galera queria demais, né? Mas ela colocou todos os outros Com exceção do Alok E do CR7 que não estão aqui, tá? Mas o restante tá tudo aqui, ó Tá? Galera aí, pronto Pra você resgatar os personagens, tá? Caso você não tenha nenhum desses A galera tá usando bastante agora o Kong, né? Então tá aqui Ele tem aqui Também tem aqui, ó O Shiva E o Dimitri E também tem aqui o Kamig, né, mano? Que a galera usa bastante também Principalmente em CS E inclusive tem até um novo personagem Que é aquele que você veio por último agora, né? Que é o de boa Está aqui também Tá? Então você vai poder resgatar Todos esses personagens Pela quantidade de diamantes que está aqui Também tem coleção Que são Pranchas É Caixas de loot Esquisas de arma Tem muita coisa aqui, mano Mano, tá muito top Esse evento E também tem uns emotes Olha só Chute a lua Tem aqui o Kai dentro Que é aquele emotizinho da hora Tem esse outro Tem aqui o do Nobru Tem esse aqui Que é o Provocar Aquele que chama E o colegazinho pra baixo Indicar, mano Tá muito da hora E tem outros aqui, né? Aí aqui é onde tem a galera do X1 Que gosta, né? Tem aqui, ó Sala personalizada Tá? Só que você só pode pegar duas, né? Sala de criação Oficina de criação O cartão de oficina de criação Tem aqui pra você fazer aquele Duo com a sua parceira aí Com o seu parceiro Com o seu chegado Pra vocês jogarem junto aqui, ó Que é o presentinho pra você fazer Tá beleza? E aqui Lembrando que aqui dentro, mano Você ganha uma skin também, tá? Você fazendo essa parte aqui, ó Mano, então tá muito bacana Esse evento Mas, como eu disse Você primeiro precisa acumular sempre Pra você poder converter aqui, tá? Outra coisa Quando terminar a missão diária Você tem três dias pra gastar Esses diamantes daqui Ou ele desaparece Ah, é o que tá escrito aqui, ó Diamantes temporários Ficarão disponíveis Ao completar as missões diárias Jogar a partir E compartilhar códigos Em contas Acima do leve nível 3 Uma dica no Espírito Santo É no Espírito Natalino Acumule diamantes temporários Pra conseguir 100 diamantes temporários extras Na hora de sacar Atenção Os diamantes temporários extras Não estarão disponíveis Para saques A partir de 4 de janeiro Então tem até o dia 4 de janeiro Pra fazer isso É possível presentear Outras contas Com diamantes temporários Na loja de presentes, tá? Mas é isso, galera Espero que vocês tenham entendido aí o vídeo Comenta aí se você gostou desse evento Se você não gostou E também tá tendo esse evento aqui, né? Da recarga misteriosa Quando você entrar aqui Vai ter aqui pra você girar Você vai girar e vai conseguir o seu desconto O seu bônus, aliás, né? Desconto Você pode conseguir até 100% Lembrando que 40% e 100% São os mais difíceis de sair 100% é 8% E 40% é 9, tá? O restante é 20% 21, 22 Então o que mais pode sair aqui É o 60% Depois vem 80% Depois vem 50% e 90% Aí vem 40% E por último 100% Beleza? Aí você ganha Só que esse desconto Só serve pra você recarregar Aqui dentro do próprio Free Fire, tá? Não dá de você utilizar esse desconto Lá no Recarga Jogos Belezinha? Então é isso, galera Eu vou ficando por aqui Espero que vocês tenham curtido o vídeo Fiquem todos com Deus Deixa seu like aí Valeu Obrigadão Fui 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 Obrigado.